Todos os vídeos dublados por esse canal possuem autorização do Criador para serem dublados e postados aqui. Link do Criador na descrição. Fritz, me devolve o cupcake. Fritz, me devolve o cupcake. Jeremy, pra que ficar na minha frente? Devolve o cupcake pra Suzy, Fritzy! E se eu não devolver, hein? Shhh, o Mike e o CC tão dormindo. Tanto faz. Pega logo o teu negócio. Licença, que eu tenho mais o que fazer. Você sabe que ele vai pegar as cordas da sua guitarra, né? Sim, eu sei. Ele vai pegar as cordas da minha guitarra? Fritzy! Não gritem! Daí eu derrotei os vilões e o Sr. Aizawa ficou sem palavras. Uau, que incrível! Você conheceu super-heróis e vilões de verdade. Sim! Eu queria que você pudesse ver eles também. Ah, eu também. Hã? Lizzy? Agora eu sei como é alguém sumir na sua frente. Sr. Aizawa, o diretor quer falar com você. Aconteceu alguma coisa? Acho que sim. Ele está te esperando na enfermaria. Estou indo. Ok. Eu já volto. Ida, você está no comando. Sim, senhor! Diretor Inezo? Que bom que veio rápido. O que aconteceu? Três crianças foram encontradas pela escola. Todas estavam feridas. E a enfermeira não conseguiu curá-los. Como eles estão? É melhor vê-los pessoalmente. Sim, senhor. Venha. Mike, eu estou com medo. Está tudo bem, Sissi. Ninguém vai te machucar. Ninguém vai machucar nenhum de vocês. Ninguém vai machucar você também, Mike. Quem são vocês? O que aconteceu com vocês? Lizzie. Acalme-se, professor Aizawa. Você está assustando as crianças. A Aizawa? Eu mesmo. Me conhece? Sim, a Charlotte me falou muito sobre você. Vocês conhecem a Charlotte? Sim. O que aconteceu com vocês? Sinto muito, mas não é algo que gostamos de falar sobre. Tudo bem. Não precisam falar por enquanto. Qual é o nome de vocês? Eu sou a Elizabeth. Michael. É um prazer conhecer vocês. Professor Aizawa, você pode tomar conta deles para mim, por favor? Mas, por que eu? Porque eu estou mandando. Sim, senhor. Ótimo, então estamos resolvidos por enquanto. Por favor, hein? Peço que sigam o professor Aizawa. Se se comportarem, pode participar das aulas dele. Acho que sim. Ótimo, podem ir. Sim, senhor. Que lugar é esse? Barulho de crianças. Olha, é o coelhinho. Olá, crianças. Que tipo de coelho é você? Um muito especial. O que acham de me seguir para um lugar bem legal? Ok. Então vamos. Atenção, turma. Hoje temos companhia de novo. Três crianças foram encontradas na escola. E de novo foram colocadas sob minha responsabilidade. Entrem logo. Não é melhor irem para uma enfermaria? Isso é uma fantasia, né? Estamos bem. E não estamos com fantasia. Mas o que aconteceu aqui? Não queremos falar sobre isso. Com licença, podemos sair daqui? Claro, podem se sentar lá no fundo. Tem umas cadeiras vazias. Obrigado. Um tempo depois... Com licença, senhor Aizawa. Temos uma emergência. E qual é o problema dessa vez? Muitas crianças estão sumindo. Nós temos que resolver isso o mais rápido possível. O diretor já sabe sobre isso? Sim. Ele pediu para aumentar a segurança dele. Tem algum suspeito? Alguns dias nem ter visto as crianças seguindo um homem fantasiado de coelho. Vou tomar medidas sobre isso. Avise os outros heróis. Sim, senhor. Vai ficar tudo bem. Não se preocupem. Vamos fazer uma ronda pela cidade. Midoriya, quero que cuide e proteja a Eri. Não sabemos se essa pessoa consegue entrar na UAR. Sim, senhor. Eu posso ir junto com ele? Eu sei me defender. Se o seu irmão permitir. Nesse caso, Todoroki, você vai junto. Sim, senhor. Com uma Eri. Entra. Olá, senhor Deku. Olá, senhor Todoroki. O que aconteceu com ela? Não se preocupe comigo. Eu estou bem. Tem certeza? Aham. Qual o seu nome? Me chamo Elisabeth, mas pode me chamar de Lizzie. Prazer em te conhecer, Lizzie. Me chamo Eri. Prazer. Mas por que vocês estão aqui? Aconteceu alguma coisa? Tá acontecendo algumas coisas e precisamos proteger você. É muito grave? Não se preocupa. Vai ficar tudo bem. O que vocês acham de brincar juntas enquanto cuidamos do resto? Tudo bem. No coelho foi visto agora de pouco, perto da praça. Então, eu acho que elas estão seguras aqui. Que bom. Não estou muito afim de ver um homem assim não, viu? Eu, hein? Você tem medo de um homem fantasiado de coelho e não admite. Claro que não. Sim. Lizzie, atrás de você. Elizabeth, quanto tempo que nós não nos vemos. Papai. O quê? Como você chegou aqui? Você foi visto na praça minutos atrás. Simples. Eu sou um vírus, um clit. Eu estou em todo lugar quando eu quiser. Eu deveria estar preso em placas de animatrônicas ou em telas e etc. Mas olha que incrível. Aqui eu estou livre. Por que você está aqui? Vim me divertir. Então, Lizzie, faça o favor e saia do caminho do papai, ok? Eu não vou deixar você mexicar ninguém. Lizzie. Sabe, eu gostava de você quando estava presa na Circus Baby. E queria me orgulhar. Aquela não era eu. Eu não tinha consciência do que eu fazia ou falava. Ainda era você. Não se esqueça disso. Você é igual a mim, Elizabeth. Eu não sou igual a você. Elizabeth? Viu só? Somos iguais. Ou vai me dizer que você não se lembra que acabou com a vida do seu irmão. Mas, mas o quê? Eu... Oh, seus amigos ficaram com medo de você. Eu deveria sentir pena, não? Isso é culpa sua. Foi você que criou animatrônicas para pegar e acabar com as crianças. Eu sempre te disse para não chegar perto dos animatrônicas. Mas você foi teimosa demais. Você nunca se importou comigo. Nem com os meus irmãos. Você falou para eu ficar longe da Circus Baby porque eu não queria que eu estragasse ela. Já que para você um robô é mais importante que os seus filhos. Você nem ligou quando eu desfaleci. Você viu que a minha alma estava presa nessa coisa. E me pegou para estudos. Já que tudo o que você queria era ter a vida eterna. Você tem toda a razão. Vejamos por outro lado. Você e seus irmãos foram excelentes cobaias. E olha que incrível. Funcionou. Nada foi em vão. Estou vivo mesmo depois de tanto tempo. Eu odeio você. A mamãe tinha razão. Você é pior que qualquer criatura. Ah, você encontrou ela depois de tudo? Aquela mulher era uma idiota. Para. Para de falar-se da minha mãe. Realmente, minha filha. Eu não gosto de nenhum de vocês. Mas você me divertiu. Então, vou deixar vocês em paz. Há muito mais diversão lá fora. Ele sumiu. Não está mais na minha barriga. L-Lise. Eu. Me desculpe. Eu não queria nada disso. Mas, que história é essa? Coisas do meu pai. Ele fez muita coisa ruim. E a própria família sofreu com isso. Me desculpa se eu assustei vocês. Eu perdi o controle. Tá, tudo bem. Também ficaria irritado se alguém falasse as coisas pra mim. Você é sério? Muito obrigada. Obrigada por me proteger, Lise. Você também está pensando no que os dois conversaram, não é? Você acredita que ele já sabe que ele já não está mais entre nós? É estranho, mas eu poderia explicar porque eles estão tão machucados. E a enfermeira não conseguiu curar eles. Ao mesmo tempo, é difícil acreditar. Como eles podem estar aqui se não estão mais vivos? Nós podemos confiar neles ou não? Você ouviu eles. O Homem Coelho falou que ela sumiu com o próprio irmão. Bem, pelo que a Elizabeth falou, ela não tinha conhecido o que fazia. Além de ser uma criança, e se tudo isso for verdade? Só consigo pensar no pesadelo que ela passou por causa do pai. Ela parecia querer nos proteger mesmo, então acho que podemos confiar neles. O que você acha? Ah, eu acho que eu concordo. Mas não é só nisso que eu estou pensando. Naquele cara falou que iria se divertir lá fora. Se ele já causou tanto estrago na própria família, o que será que ele pode fazer aqui também? Eu não sei, mas não podemos fazer nada sobre isso. Recebemos ordens para proteger a Eri. Não podemos deixar ela sozinha, com um cara desse solto por aí. Com licença, Sr. Aizawa. Há algum problema? Não consigo entender o que está acontecendo. De onde veio tanto fogo? Provavelmente um ataque da Liga dos Vilões. Devem estar se aproveitando do terror que esse Homem Coelho está fazendo para gerar o caos. Tem algo que podemos fazer para ajudar? Tem certeza que quer colocar a sua vida e a do seu irmão em risco? Não vamos correr nenhum risco. Vocês podem ajudar a ver se há pessoas perdidas no fogo. Mas como pode ter certeza que não vão correr riscos? Não se preocupe. Não há como machucar quem já está ferido. Vamos, Sisi. É, vamos. Como assim? Oraraca. Que bom que você está aqui. Vamos nos divertir muito. Você nunca muda mesmo. E por que eu mudaria? Cuidado! E eu achando que já tinha visto de tudo. A Toga! De todos os seus animatronics possíveis, tinha que aparecer é justo você. Ah, é só você. Como você está voando? Foi eu. Eu que fiz ele flutuar. Desculpem se eu assustei vocês. Está tudo bem. Obrigada por me proteger. Uma cena bonita, mas posso descer? É claro que não. Ah, que ótimo. Nem queria descer mesmo. Sisi, que susto você me deu. Você sumiu do nada. Desculpa, Mike. Tudo bem. Só não suma do nada de novo. Ok. William? Vou te ver também, Michael. Como é possível você estar voando? Sabe como é, né? Cansei de ser um coelho e decidi virar um pássaro. Você é tão hilário. O que você quer? Que você se dê mal. Boa sorte pra conseguir. Então, vocês conseguiram pegar o homem? Sim, senhor. Mas, o que faremos com ele? Eu e a Cassidy podemos colocar ele no purgatório de novo. Acabei logo comigo. Não é uma má ideia. Vocês se conhecem? Claro que sim. São meus filhos, não é, Michael? Muraraka, leve a garota embora. Sim, senhor. Vocês dois sabem como parar o pai de vocês? Talvez aqui sim. Mas onde nós vivemos, não importa o que fazemos. Ele voltava. E como exatamente podemos parar ele? Usando fogo nele. Seu moleque rebelde. Funcionou nas outras vezes. Outras vezes? Ele nunca partiu de verdade? E nunca irei. Você é irritante. Eu sei. Então, você é tipo um fantasma ambulante? Legal. Que cara é essa? Você tá ficando branco aqui. C.C. C.C. Você voltou. Oi, Cassidy. Mãe. Bem-vinda de volta, Elizabeth. Rapositas do meu coração. Que personagem aparece agora? Responde aí nos comentários pra eu saber se vocês acertaram. Vou dar muitos corações para vocês. Beijinhos da Ana. E tchauzinho. Acabou. Aproveite se ainda não é inscrito. Se inscreva no canal. Ative o sininho de notificações. E deixe o seu like. E não é inscrito. E aí E aí E aí Tchau.